Maninho, o que que a gente tá fazendo aqui? Hã? Ah! Tia Rei, eu te pedi um pouco, por favor, pra você fazer menino são de casa de matemática! Ah, você é um porro! Ah, não sabe fazer nada, moleque! Só fica aí, paquilas meninas lá dessa vez, você não sabe que elas não tão nem aí pra você! Claro! Claro que elas tão aí pra mim! Eu sou o cara que é macho, macho pedido de mel da escola! Ó, vou te passar a real, tá? Você fica aí todo românticozinho, isso aí é uma bobão, vê se aprende! Claro que não! As meninas nas minhas... Não, não! Elas ficam dando risada de você, falando que você é um bobão! Para de bobeira, sua otária, eu vou te nascer! Ai, você é sozinha! Ah, toma! Toma! Toma aqui, sua otária! É pior, irmã! Você é pior, irmã, que eu posso ter na minha vida! O patrulheiro estelar acabou de chegar! Mais latinha! Mais latinha! Mais latinha! Mais latinha! Tentamente com todos os bebês! Bebê Sonic e Hulk, Bebê Sonic e Preto e Huggy Wuggy! Uau! Caraca! O que você tá fazendo aqui na cidade? Mais, 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 mais! Fala a frase! Fala a frase! Tem uma cobra na minha bota! Ah, você é burro! Mas... Isso aí que fala rude! A gente... A gente... A gente... Deslocou o mesmo, galera! Eu sou BB Sonic! É o infinito e a roda! É o infinito e além! É o infinito e além! É esse bando da equipa, hein? É o meu shopping! Eu sou o bando da shopping... É a criança... O patrulheiro estelar precisa fazer uma excursão lá no trilho do trem e a gente tá recrutando Criancinhas que sejam muito corajosas Eu sou corajoso Mas esse moçinho aqui É um cabão Não é um cabão, não tem que falar mais Ai meu Deus, Buzz Buzz é um tremendo vacilão Adoro Ludmilla Vocês já ouviram Ludmilla? Pessoal, chega aqui Aquela boberdinha aqui no Vale o Real Olha só, pessoal Tem um grupo de pessoas com problemas mentais aqui Calma aí, calma aí Buzz Lightyear está chegando Para ajudar vocês a ajudar essas pessoas Tenham um bom modo E falem que vocês amam elas Ah, tá bom, deixa eu tentar A gente ama vocês, tá? Corre Eu sabia que ia te amar lá Mas olha só, Sarbão Como você quer levar Todas as crianças para o trilho do trem? Ah, vocês vão ver como eu vou levar O Buzz morreu, maminha Hã? O que aconteceu comigo? Ah, voltei, voltei Estão me ouvindo? Maminha, ele foi para outra dimensão O que aconteceu? Ah, caralho, cadê o Buzz? Cadê? 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 Eu não sei Eu só sei que ele junto com todos os seus amigos Foram para o velhão O Zuck acabou me pegando Zuck, ele foi para outra dimensão Ele foi para outra dimensão Amiga, não, maninha O Zuck comeu o bolo do Buzz Olha só, eu acho que tudo isso Era um plano do Buzz Eu acho que ele deve estar lá no trilho do trem A gente tem que encontrar ele, maninho Eu também acho Vamos até o trilho do trem Para a gente derrotar o Buzz Quero dizer, derrotar o Zuck E salvar o Buzz Agora, vamos que a gente conhece você um caderno To the Infinity and Beyond Ao infinito e além É, vamos ver se eles vão para o além mesmo Ao infinito e além Você viu? Ele estava a seguir a gente, maninho Que divertido Entra aí, galera Ao infinito e além Entra aí, entra aí Não, mas aonde que você está? A gente está procurando você Eu estava com a galerinha Descolando isso daqui Lá na Tira o bebê Hulk E o bebê Aranha Ai, você está ali, ué Ai, ele vai me tirar Deixa eu dar um jeito dele Não, não, não Para Ai, meu Deus do céu Para de briga Para de briga Para de briga Parem de briga, crianças Ao infinito e além Isso, está todo mundo brigando Porque todo mundo quer andar No caminhãozinho do Tio Pé Olha o poder que eu sei fazer Tem que ver Desce, olha aí Ah, tá bom Eu vou descer Pronto Acabou a brincadeira Buz tem o poder Agora sigam todos o Tio Buz Que a gente vai encontrar O Tio Buz Não, não, não Bebe Aranha Bebe Aranha Olha o que você fez com ele Deixa, deixa, deixa Vamos, vamos, vamos Olha essa bagunça Eu não gosto de briga Entre as minhas crianças É que o meu Mali Ele é muito teimoso Vem, tipo, dá um cacetão Volta aqui, meu peço Mostrar o cacetão para ele Aqui embaixo Olha isso Não, não, não Não, não Corra, crianças Corra, crianças Corra, crianças Ah, esse bebê é um bestinha Ele vai ver a hora que ele encontrar O Thomas o Trem O que é que você falou? E quando ele encontrar O Thomas o Trem Ah, você trouxe aqui A gente para ver o Thomas E eu tenho medo dele Ah, eu sei que você tem medo de ver Cadê teu irmão? Me querer muito do mal Deixa eu ver Vou ter que usar os meus poderes Para acabar com esse terpeste Desse teu irmão Ai, ai, ai Ai, meu Deus Ele acabou com as minhas crianças Corre Nossa, meu Deus Ah, meu Deus Pera, eu preciso fazer alguma coisa Maninho, vai ali Eu vou comer tudo com a papai Então, veja o que você está fazendo Ele vai tirar O seu video game É fantástico Então, começa a apetecer Você está deixando o tio Boss De cabelo branco Olha, olha ali na frente Ele é ali Ah, pera, pera Maninho, vai lá você Vai, vai, vai Vai na frente você Eu estou com um pouquinho de medo Pera aí, deixa eu entrar aqui Aqui ele é meu Thomas Thomas, o trem irá acabar com a criançada Que não gosta de amigos da escola Toma, seu Thomas Toma Eu vou engolir o bolo de vocês Por aqui, não vamos Ah, mas não Eles perdiam a gente Ai, agora Agora eu vou jogar o Chimbalá E Chimbalês Eu vou prender vocês numa jaula Não vai nada, cara Não vai não, não vai não Ah Oh, sim Ah, não vai nem uma jaula Ah, não, não vai vai Ai, não, não vai vai Ai, ele vai fazer o Chimbalíba Toma Agora eu vou jogar a fumaça do Thomas o trem Que vai deixar vocês hipnotizados Não, não, não faz isso Já toma Você vai fora daqui Eu nunca mais falto Toma Não faz isso Toma 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 Chimbalagem E na prisão eu estou Vocês estão presos E agora vocês vão provar O que o Thomas adora fazer Você vai usar o turbo Eu vou usar isso daqui agora em você Não usa o turbo Thomas Toma Toma Tomas turbo agora Toma O turbo não Ele fica muito potente Tira a gente daqui Tira a gente daqui Tem uma cobra na minha porta Eu vou acabar com esse trem Toma 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 Mas nem você Ai não Yes Eu derrotei o Thomas o trem para vocês Agora vocês já saíram da jaula Pois é, que coisa, né? Nossa, obrigado, Buzz Lightyear Você salvou a gente Porque esse Thomas era um douradinho Agora vocês tiraram um zero na escola do Buzz Porque vocês acabaram com os meus outros bebês Tem uma cobra na minha porta Ah, vamos aqui Eu acho que foi isso Na verdade foi uma grande aventura, né? Eu adorei o Buzz Lightyear, maninha Agora a gente pode viver em paz e comer muita fruta E respeitar o nosso pai É verdade, beba água e eu vou lá Correndo contar tudo pro papai que você fez Já deu uma dor na minha volta aqui